Quando eu penso em minha vida A tristeza vem sobre mim Não quero nem lembrar Quando eu vejo uma luz no fim do túnel Eu começo a pensar que tem um Deus Que se preocupa comigo Que quer que eu viva em paz Esse é o Deus em que posso confiar Na minha angústia que clama ao Senhor Ouço sua voz que me traz o conforto Para que eu consiga respirar Do teu lindo amor É que me comprou Que se preocupa comigo Que quer que eu viva em paz É esse o Deus em que posso confiar A sua glória, meu Senhor É como jaspe cristalino O seu amor para comigo É como o infinito A sua glória, meu Senhor É como jaspe cristalino O seu amor para comigo É como o infinito A sua glória, meu Senhor A sua glória, meu Senhor É como jaspe cristalino O seu amor para comigo É como o infinito A sua glória, meu Senhor É como jaspe cristalino O seu amor para comigo É como o infinito É como o infinito É como o infinito Legenda Adriana Zanotto